E aí pessoal, tudo bem com vocês? É mais um vídeo do Dória Anastácio está no sítio. Pessoal, rapidinho eu vou mostrar um pouco das minhas plantas aqui, aqui no sítio que a gente tem implantado. Esse pé de limão, pessoal, ele é filho desse aqui que secou, olha, tem um tronco no meio, você vai ver, olha onde ele nasceu aqui, olha, tá vendo? Mas olha que coisa linda, olha aí, eu ponhei um adubo no pé dele, pessoal, e ajeitei, olha, eu enxerido, olha o Nino, o Nino quer aparecer, dá um oi aí, Nino. Então, pessoal, eu ponhei um pouco de folha no pé dele, assim, olha, é um adubo ótimo, né? Olha aqui, coisa mais linda de limão, olha, né? Também agora fica assim, pessoal, porque a maioria das minhas galinhas eu prendi elas, né? Olha aqui, então, a maioria presa, frango, franga, e algumas galinhas, né? E um galo, tem acho que um pouquinho solta, pessoal, ainda eu vou ter que pegar elas aqui, uma aqui, outra aqui, então eu resolvi prender, pessoal. Vou criar um pouco presa para eu conseguir produzir alguma coisa aqui no sítio. Olha a frangaiadinha, que da hora, né? Muito, muito bom. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no meu canal, que Deus abençoe. Eu estou divulgando você no meu canal, você que se inscreveu, eu vou marcar o nome de todos vocês, prometo que ainda essa semana eu vou fazer um vídeo para vocês, para eu agradecer vocês no seu canal aí, tá bom? Vocês foram bênção na minha vida. Olha aqui, ó, que caixa de banana, coisa mais linda, olha. Olha. Eu carpei a semana aqui, pessoal, mas dê uma olhada. De matinho que já veio, vai ter que passar inchado de novo, né? Porque está um tempo de chuva, olha, pessoal. Fala para mim onde você mora. Aqui eu moro no estado de São Paulo, Laranjal Paulista. Olha aí, pessoal. Que tempo bom de chuva. Olha aí, será que dá para você ver o mamão ali? Olha que coisa linda, pessoal. Está no ponto de pegar ele, né? Então, pessoal, como eu ia dizendo para vocês, eu plantei algumas coisas aqui, graças a Deus, pessoal. E está vindo. Está vindo. Mas tem uma bênção daqui a uns dias, pessoal. Olha que pé de abóbora, coisa mais linda, olha. Eu vou mostrar para vocês aqui que já começou a produzir. Glória a Deus, né, pessoal? Já começou a produzir aqui. Cadê? A folha é muito grande, pessoal. Eu tenho que procurar, né? Para mostrar para vocês. Cadê ela? Coisa linda, 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 pessoal. De abobrinha. Olha ali, pessoal. Ela aqui, ó. Está vendo? Será que vai dar para vocês verem? Olha. Que maravilha, pessoal. Já começou a produzir coisas lindas aqui. De abobrinha. Né? Tem mais aqui, eu acho. Está perdido ali, ó. Então, pessoal, bem-vindo. Abobrinha. Graças a Deus, porque hoje a gente vai ter abobrinha. Porque para fazer a folgadinha, olha aqui, uma coisa mais linda. Maravilha, né? Aqui temos outro pé de limão. Também está produzindo, está cheio de flor. E começou a produzir já, olha. Muito, muito bom. Aqui. Eu quero agradecer a você que é inscrito no meu canal. E você que assistiu esse vídeo e não foi inscrito no meu canal. Se inscreve, dá uma ajuda aí no canal. Para não esquecer o canal. Que está sendo uma bênção, pessoal. O canal, né? E você que já é inscrito, deixa seu like. O seu comentário. O que você está achando do canal? O que eu preciso mudar? Se você quer que eu mostre o centro da minha cidade. Se você quer que eu faça um vídeo lá em cima no centro. Peça aí, pessoal. O que eu vou vocês pedindo. A gente vai fazendo na medida do possível. Né? A gente vai correndo atrás para melhorar para vocês. Para ter um conteúdo muito legal. Né? Para a gente... Tá aí. Vou mostrar um pouco da minha horta para vocês. Como está chovendo aqui, pessoal. Está ajudando muito. Ainda tem que cobrir, pessoal. Com o sombrite que eu ganhei. Eu ganhei. Ele dá um bom pedaço. Aqui, pessoal. Então eu quero... Cobrir aqui para... Para defender um pouco da chuva. Um pouco do sol, né? E olha aí, pessoal. Como é que está... A minha hortinha. Está bem nessa, hein, pessoal? Dois canteiros maravilhosos. Olha aqui. Olha ali, ó. Aquilo ali é o... O rabanete. Está vindo. Aqui tem dois canteiros preparados. Sexta-feira que vem já chega... Quatrocentas mudas. Mais duzentas mudas de alface crespa. E duzentas mudas de coentro. Você que gosta de coentro, assista meu canal. Deixe seu like. E comente aí. Eu gosto, eu quero. Vou levar na sua casa. Na porta da sua casa aí. Olha aqui que da hora. Um pezinho de pepino, olha. Eu fiz a mudinha dele, eu mesmo. Aí aqui eu plantei ele agora no chão. E está vindo que é uma bênção, pessoal. Olha o pé de abóbora. Coisa de mandioca. Coisa mais linda. Olha aqui a cebolinha. Olha aí você que gosta de cebolinha. É só você pedir. Eu tenho que remudar ela. Né? Para linguiçar um pouquinho mais. Olha aqui. Outro pezinho de pepino. Cada pezinho de pepino desse, pessoal. Ele vai dar cerca de mais ou menos aí uns 50 pepino, 60 pepino para mais. Né? Olha aqui como está uma bênção aminhotinha. Né? A gente está preparando. Olha o alface como ele está lindo. Esse aqui é o alface que é... É... Aquele... Como é o nome dele? Aquele alface crocante. É... Americana. Isso. É o alface americano. Olha aí. Uma terra muito bem adubada. Aqui. Aqui, pessoal. Eu samei a beterraba. Né? Fiz aqui, olha. E está sameada a beterraba aqui. E se Deus quiser, vai dar certo. Vai começar a chover aqui agora, pessoal. E olha aí. Está ficando muito lindo. Começou a escurecer um pouco. É... Porque o sol foi embora e vai chover, né? Você aí, caipira. Caipira puro. Deus abençoe a sua vida. Você, Robson. Deus abençoe a sua vida. Olha aí outro pezinho de pepino. Aqui um pezinho de macaxeira, de mandioca. Então, pessoal. Devagarinho. Está vindo. Olha aqui. Vamos ter banana também. A gente vai vender um pouco de tudo, pessoal. Aqui do sítio, a gente vai estar aí. Levando na porta da sua casa. No conforto da sua casa. No tempo de pandemia, a gente vai levar aí. Né? Você vai fazer o seu pedido. E pode ter certeza que vai chegar aí. Tenha um pouco de paciência. Né? Vocês estão perguntando para mim. Ei, aqueles legumes. Aquela verdura. Então, pessoal. Já vai chegar já. Eu acredito que o mês que vem a gente já vai ter um pouco aí já para vocês. Tá bom? Você que gosta de alface. Alface crespo aí. Eu garanto que até o dia 20, mais ou menos, para cada janeiro, a gente vai ter com força. Muita alface, né? A gente vai estar levando para você aí. E eu quero que você deixe seu joinha. Compartilhe, pessoal. Eu preciso chegar nos 300. 300 inscritos. 300 inscritos, pessoal. Estamos perto. Estamos pertinho aí. Para chegar nos 300, né? Eu acredito. Eu quero acreditar. Que com a ajuda de vocês. E a ajuda de Deus. Nós vamos chegar. Porque Deus é maravilhoso, né, pessoal? Eu acredito assim. Tudo aquilo que a gente coloca na mão de Deus. Deus, Ele vem e faz. Porque Ele conhece o seu coração. Graças a Deus. A Bíblia diz que antes que houvesse dia, Ele era dia. Né? Ele era. E não há outro Deus fora dEle. É o único Deus. Então eu acredito nesse Deus do impossível. Esse Deus que ilumina o nosso espaço. Olha aqui o lugar que eu moro. Coisa mais linda, olha. Olha que maravilha. Olha aí, pessoal. Olha aí. Então. Esse espaço eu quero ver se eu consigo plantar também. Com a minha galinha presa. Eu vou tentar plantar. Porque agora elas não ciscam, né? Então vai dar para plantar alguma coisa aqui. Estou com vontade nesse espaço aqui. Plantar mandioca, né? Abóbora. Milho. Né? E tem muita banana aqui. Naquilo dia, pessoal. Nós estamos aí vendendo. Levando na sua casa. No seu conforto, né? E olha aqui o meu guarda-coça. Onde eu vou, ele vai junto. Olha aqui, escolhendo. Olha aí. É isso aí, pessoal. Esse é mais um vídeo do Dória Anastácia que está no sítio. Deus abençoe você. Que está inscrito no meu canal. Deus continue te abençoando. É mais um vídeo. Espero que você goste. E compartilhe e se inscreve. Deus abençoe a todos.